Hoje mesmo, eu estava agarrado com um livro que estou terminando sobre Schopenhauer. Estava lá escrevendo um capítulo chamado Tédio e Fardo Consciencial, em que eu estava analisando aquilo que Schopenhauer, de forma muito lúcida, que ele expressou e, de fato, ele chama, inclusive, a vida humana de uma coisa classificada como aberração, porque, de fato, é. Só que nós, humanos, chamamos Schopenhauer de filósofo pessimista, porque, exatamente, não gostamos quando alguém sai tão fora da caixinha da pílula azul em que os conceitos que nela existem nos confortam, nos dão um pão em circo, nos dão a ilusão de que está tudo bem, de que a vida é maravilhosa, blá, 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 blá 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 mais profundo, aí a gente vê sim uma sobreposição dos tais corpos, níveis de consciência que o senhor Krishna explicou a Arjuna no Uttaragita, quando ele pela primeira vez apresentou, diante do conhecimento humano, a constituição setenária do ser humano, a qual nós já falamos. E a pergunta do nosso irmão, se bem entendi, se refere a possíveis sobreposições de corpo emocional e mental em relação a campos mórficos ou a campos disso ou daquilo. Nós não temos como responder isso usando as palavras humanas, mas é um tema que também ninguém vai conseguir esgotar tão cedo, mas em tese, em tese, essa constituição setenária do quaternário inferior, ou seja, esse corpo físico, um duplo etéreo, um corpo mental e emocional de ordem inferior, que formam o quaternário inferior, ligado ao espírito da gente, que é uma tríade imortal, que tem o seu corpo átmico envolvido por duas vestimentas espirituais, ou seja, a alma, dois envoltórios espirituais, búdico e manásico, só que de ordem superior. Em tese, cada um desses sete corpos tem, como espécie de epifenômeno existencial, essa sensação particularizada de um eu. Uau, quer dizer então que você está dizendo que existem sete tipos de eus? É muito mais complicado do que sete, mas em tese, sim, só que isso não se expressa como sendo eus, se expressa de outra forma. Mas, na hora em que um ser humano se liga a algo que também não deveria existir, que são as tais egrégoras. E egrégoras, diferente de arcanos, do inconsciente coletivo, as egrégoras possuem vida própria, porque retém as pulsações emocionais dos seres humanos. Então, todo mundo na Terra que sente nojo ou ódio por alguém, nem sabe, mas são sócios do destino vibratório de uma única egrégora que, no final, une todas as egrégoras que retém ódios por Lula, Bolsonaro, Trump, Kamala Harris, Biden, quem tem ódio do Fluminense, quem tem ódio do Corinthians, quem tem ódio do Vasco, blá, 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 blá. Quem sente ódio, pouco importa de quem seja, ou em relação a quem seja, mas quem sente ódio é isso que, às vezes, sorrisos tristes. Eu me vejo sentindo na face quando eu observo figuras que detestam bolsonaristas, figuras que detestam lulistas, e, normalmente, são os lulistas e os bolsonaristas que se detestam mutuamente. Estou usando só o exemplo aqui do Brasil, mas isso está em todo canto. Como somos todos tristes personagens de uma só burrice existencial, porque estamos todos encabrestados, temos todos a mesma canga de estarmos vinculados a egrégoras, que juntam o ódio, torna a dizer, independente de quem seja a fonte, aqui o destinatário é que se ferra, e o destinatário, então, é sócio de outros destinatários que vinculam suas vibrações a essas egrégoras, e essas egrégoras, de tanto receberem emoções, terminam pensando que são alguém, e, dependendo do uso que certas consciências espirituais, espirituais, literalmente, maléficas, porque apartadas do bem, elas tomam essas egrégoras como se pertencessem a elas e se personificam em figuras horrendas e horríveis. E a retroalimentação entre essas figuras e os humanos desavisados, que se perdem no mundo emocional, da chamada dualidade burra, de endeusar e de demonizar alguém, sem senso crítico, sem equilíbrio, aí, nesse ponto, há, sim, sobreposições terríveis, porque todos os seres humanos, vinculados a uma egrégora, estratificam os seus eus relativos aos seus corpos transitórios do quaternário inferior e aos eternos da espiritualidade, vinculados a uma retroalimentação deletéria, horrível, que, em algum momento, distribui doenças típicas no corpo duplo-etéreo, no corpo emocional interior, no corpo mental inferior, e tudo isso replica no corpo físico transitório. Infelizmente, essas sobreposições acontecem, e aí os tais campos quânticos, não os dos campos móficos, mas os das egrégoras, que é algo que a ciência não tem a menor ideia do que possa ser, mas que existe. E a coisa é tão complicada que num evento em São Paulo, que nós fizemos, não sei se ano passado ou ano atrasado, em que a gente falava que um novo ser humano era necessário, é porque esse velho tipo de ser humano que é cativo dessa coisa de adorar ou de detestar, uma dessas egrégoras já criou uma espécie de buraco negro consciencial, mental, e isso está criando problemas que a gente nem tem ideia de como falar a respeito disso, e por isso eu não falo. Mas essas sobreposições é que ferram a individualidade, a consciência particularizada que, por estar sobreposta a algo que vibra muito ruim, muito mal, ela termina se contaminando e paga o preço da ressonância de estar ali sobreposta a algo que não deveria. mental, só a liberdade mental, emocional, de um ser humano que cuida de não trazer para dentro do seu coração as coisas feias da vida, mas não deixa de olhar para elas, porque é preciso prestar atenção, é preciso ter senso crítico, é preciso expressar o grau de cidadania que marca cada um de nós, é preciso votar, é preciso dizer sim ou não, nem que seja nulo, sei lá, cada um tem a sua cota de percepção e de possibilidades, mas é preciso você estar ali interagindo com tudo isso, mas como um observador, e não como alguém que usufrui das emoções que esse jogo promove. Se você entra no jogo emocional, se você passionalmente se torna cativo dessas ondas que movimentam as cidades, os estados, os países, o planeta inteiro, você está ferradaço, porque você não é um ser humano livre. Eu sei que muita gente detesta quando escuta isso, muita gente vibra com muita raiva em relação à minha pessoa, mas eu só posso pedir desculpas, mas eu não tenho como ficar disfarçando os fatos só para ser agradável. Realmente, o ser humano precisa libertar-se desses grilhões sobre pena de ficar prisioneiro dessas sobreposições entre o eu dele e situações horrendas. o nosso eu deve ficar sobreposto ou ressonante com aquilo que nos alimenta a alma no sentido de nos embelezar. O nosso eu não deveria ficar alinhado, se alimentando ou ressonante ou se sobrepondo a essas explosões de ódio. fulano foi preso, fulano foi solto, fulano foi preso, minha vida se acabou, fulano foi solto, isso é uma pessoa. Nós devemos ter opinião sobre tudo, mas não jogar no campo emocional sobre essas questões, porque, quando isso fazemos, não é só você estar defendendo uma opinião, certa ou errada, que é sua, de que quem comete um crime deve ir preso, assim, 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 não, mas a verificação do crime deixa a desejar, ok, a toda uma discussão ia ser feita, tudo isso é necessário ser feito, mas você ficar feliz quando alguém se ferra, eis o problema, não, mas eu estou feliz, isso aqui é uma coisa boa, não, a sua felicidade está ancorada sobreposta ao sentimento de desespero e de tragédia de quem se ferrou, essa sobreposição burra aqui ferra com a consciência humana. Ok, o Bruno complementa aqui, ele pergunta, corpo duplo etéreo é igual a espírito da erraticidade? É um dos espíritos que costumam definir o padrão do nosso eu espiritual no chamado mundo errático, ou seja, na espiritualidade que foi construída dentro dessa blindagem só para compor residência para o rodízio do sistema sansárico, chamada roda de sansara das reencarnações, então, agora, seu espírito está desencarnado vivendo no nível espiritual errático. Por que errático? Porque tem o paraíso que é uma espiritualidade eterna e essa espiritualidade que foi construída junto com esse universo e com o final desse universo, essa espiritualidade deixa de existir, é complicada a situação, então, esse nível errático é nesse sentido de erraticidade. Quando esse corpo físico morre, os três corpos do quaternário inferior, esse mais três por isso é quaternário, eles três deveriam morrer, que é o duplo etéreo no qual todos os protocolos relativos a vícios alimentares, a vícios psicoafetivo-emocionais, ali estão marcados, como também os hábitos alimentares, os hábitos psicoafetivos-sexuais, quando é só hábito, isso não tem problema nenhum, todos nós estamos habituados a comer todo dia, blá, 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 temos as nossas preferências, mas se isso se torna um vício, se você só sabe viver tomando Coca-Cola ou comendo pudim, se você tem que transar x vezes por dia, blá, 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 mas você é viciada em cigarro, em maconha, cocaína, o que diabo for, se for um vício, se sua vida animal e seu psiquismo estiverem cativos desse tipo, estiverem sobrepostos à pulsação desses hábitos ou vícios, aí o seu corpo duplo etéreo é um fantasminha muito rico em pujança, porque a toda hora ele está pulsante pensando só nisso. do mesmo modo se você tem mágoas, tem raivas, do mesmo modo se você é apegado a conceitos, a verdades e briga por isso e blá, 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 esses três fantasminhas que guardam os protocolos mentais dessas posturas tornam a dizer os hábitos alimentares e psicoafetivos sexuais e vícios, corpo duplo etéreo, raivas, mundo emocional, corpo emocional, mundo mental, corpo mental, ou seja, os arquivos pertinentes a cada um desses mundos ou desses contextos os três fantasminhas guardam. Arquivos negativos, se você tem arquivos positivos do mundo emocional e do mundo mental equilibrado aí quem guarda já são os corpos mentais e emocionais, o búdico e o manás da tríade imortal, ou seja, superior. Isso aqui não é erraticidade, aí já é algo além da erraticidade. Erraticidade é essa coisa errática, transitória, que quando esse corpo morre sobra dele o duplo etéreo que se parece com isso aqui e mais a guarda do mundo mental e emocional que ele em vida criou ao sentir as sensações que definiram a guarda desses arquivos. Então, é uma merda. um ser humano que não sabe colecionar as suas sensações, ele está ferrado, seja em vida, seja quando esse corpo morre e as sensações acompanham o seu eu, a sua sensação de ser um alguém existindo na espiritualidade que é igualzinha a essa que a gente sente estando nesse corpo, só retirando as questões mais primitivas da animalidade corporal. então, o duplo etéreo, sim, ele representa o seu rosto na vida errática que o eu da gente tem ao fazer a passagem para o mundo espiritual se carregar arquivos negativos e primitivos. Ao contrário, se o nosso eu tiver tido a beleza de exercer a arte de saber ter sido um eu colecionador de protocolos superiores no campo da atitude consciencial, emocional e mental e o mínimo de disciplina na gestão das necessidades de um corpo animal, na hora em que você minimamente se equilibra nisso aí, a sensação do seu eu leva protocolos superiores, aí o duplo etéreo e os dois outros fantasminhas do mundo mental e emocional inferiores, esses três se desfazem junto com esse corpo que também volta a ser pó. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo e se você chegou até aqui significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. por isso gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. orvum Legenda por Sônia Ruberti